Bom dia meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu aqui no meio da natureza, de boa aqui. Sentado nesse rio gostoso, olha o barulho das águas, olha que paisagem linda, olha. Liga aí, água cristalina, água potável, olha que delícia. O barulho dos pássaros sem poluição, um monte de coisa ruim. E eu estou aqui, olha, de boa. Daqui a pouco estamos uma ducha nessa água maravilhosa, fazendo detectorismo. E tamo junto, viu galerinha? Olha que delícia, olha. Água limpa, limpa, limpa. Olha. Liga aí. Liga aí se você gosta. Nossa, ele está em um local assim gostoso igual eu. No meio da mata. Olha lá na frente tem um lugar que é mais fundo, tá vendo? Olha. Essa, que lugar gostoso. Deixa eu ver isso. Olha como água limpa, olha. Tá vendo? Os pedrinhos no fundo da água. Então, para ver que a água é limpa. É uma água cristalina. Olha. 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 Aqui. piquenique aqui, ficar de boa se surgiu alguma coisa tem que levar pra jogar colocar minha sacolinha não deixar nada de garrafa pet, sacolinha plástico, nas margens do rio pra não poluir o meio ambiente viu galera, aprenda isso nunca polua o meio ambiente essa aqui é a maior riqueza que Deus deixou pra nós pensa em uma coisa gostosa dessa agora chega um ser humano aí deixa a sacola deixa a garrafa pet, deixa a copa descartável, deixa a laca de garrafa deixa a latinha, não, não corte não pode, não faça isso não polua o meio ambiente tá bom, aqui tá tudo limpo graças a Deus com certeza anda por aqui pessoas educadas e civilizadas tá, e seja uma dessas também compartilha o vídeo pra que esse vídeo possa chegar com muitas e muitas pessoas e elas possam se conscientizar que não pode agredir o meio ambiente não pode poluir o meio ambiente não pode sujar o meio ambiente as águas, as nascentes sabe, nas margens dos rios ó, tá vendo aqui é exemplo tudo limpo, tudo limpo graças a Deus porque vem aqui pessoas educadas pessoas que amam o meio ambiente eu sou uma delas, graças a Deus porque temos que preservar, né essa é uma riqueza que Deus nos deu Deus nos deu, né ó, uma água dessa água gostosa e você é meu convidado de honra pra compartilhar esse vídeo o título do vídeo eu vou escolher não polua o meio ambiente esse vai ser o título do vídeo rios e nascentes de água água limpa ó, essa água aqui ela não precisa de nada pode pegar um copo aqui ou baixar aí a boca e beber dela a qualquer momento porque é uma água pura uma água pura uma água limpa entendeu? não tem nenhuma indústria aqui perto pra... entendeu? e... e é isso água limpa pra tomar banho pra... beber pra tudo e você é meu convidado pra compartilhar esse vídeo tá bom? finalizar o vídeo pro vídeo não ficar muito longo aquele abraço se puder ative o sininho de notificações e deixe aquele super like pra nós tamo junto aqui é Brasil que é Nordeste Brasileiro Brasil 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 tá bom? valeu galera um abraço fui